E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog Hoje a gente vai fazer no DS uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo Que é fazer aquela modificação que deixa a DRL ligada Mesmo quando o farol tá ligado, mesmo quando o pingo tá ligado Ela fica sempre ligada, dando aquela marca agressiva pro DS Que cara, fica muito mais, muito massa E hoje mais tarde a gente também vai num encontro Que o Felipe da Secovela me convidou Então vai tá cheio de carro turbo É encontro só de carro turbão Então fiquem ligados Eu fico de cara com a facilidade que é fazer isso no DS, sério E eu preparei um kit que deixa mais fácil ainda E ele é removível Se você quiser, você instala E se por algum motivo você quiser tirar Não gostou, quer levar na concessionária Quer vender o carro, você pode tirar Pra provar pra vocês que é realmente muito fácil fazer isso Eu vim aqui no Parque Barigui Onde eu fazia todos os vídeos no começo Então esse é o lugar clássico pra fazer esses vídeos Eu vim aqui pra mostrar pra vocês Que dá pra gente fazer essa modificação em qualquer lugar E vai dar certo, com esse kit é muito fácil Já tem tudo que você precisa Vamos fazer um antes e depois aqui Porque eu quero mostrar pra vocês Como é que é o original E como é que é quando você faz a modificação Então agora o carro tá desligado Eu vou entrar lá dentro E eu vou ligar em todos os modos Pra vocês verem como é que fica a DRL E o farol E o farol de milha Então agora o carro ligado O farol desligado A DRL tá ligada Normal, modo classe Tá meio claro demais pra vocês verem Mas ó O pingo tá ligado A DRL que tá bem aqui tá desligada Então já com o pingo A DRL já desliga Agora eu vou ligar o farol pra vocês verem Agora Farol ligado Pingo ligado A DRL desligada Ela tá bem aqui É isso que acontece no DS original Agora a gente vai fazer a DRL ficar ligada Quando a gente abre o capô do DS O que a gente vai mexer hoje Tá aqui desse lado É essa caixinha aqui Nossa Olha o bicho Olha o bicho Então a gente vai com cuidado Primeiro remover essa tampa Ela tem trava aqui E ela tem trava aqui Aqui é só um engate Pra ela ficar presa Então primeiro a gente desfraz essa trava aqui Puxando ela pra fora E aí o DS é apertado pra caramba Mas tiramos já Bem tranquilo É muito importante que antes de vocês mexerem Em qualquer coisa elétrica no seu carro Vocês desconectem o terminal da bateria Por precaução Esse não é um procedimento elétrico Assim que você vai mexer com um monte de fio de eletricidade Mas eu sempre recomendava Você nunca quer estourar um fusível Você não quer prejudicar nada Então não custa nada você desconectar a bateria Então o kit que eu preparei pra vocês Ele deixa essa modificação extra seguro Ele vem com porta fusível Com um fusível de 5 amperes Então se der qualquer tipo de imprevisto Acontecer algum tipo de curto A primeira coisa que vai queimar é o fusível As suas DRLs estão seguras E ele vem com dois conectores de derivação Que é o que permite a gente conectar nos fios sem cortar eles Então é muito bom Porque a gente tá mexendo com os fios importantes do carro Então a gente quer danificar eles o menos possível Ó galera Esse aqui é o conector de derivação Vocês podem ver que ele tem duas canaletas Uma passa reto E a outra tem só um buraquinho Que ele vem mais ou menos até aqui o meio Essa canaleta de fora Que é a que passa reto É a que você vai colocar o fio do carro E essa canaleta de dentro Que ela tem uma paredinha de um lado É o que você vai colocar o fio do porta fusíveis Entenderam? Aí esse conector Ele vai fazer a conexão Desses dois fios Através dessa partezinha de metal aqui Então a gente vai colocar o fio do carro Aqui nessa parte de fora O fio do porta fusíveis E aí a gente vai apertar com um alicate Que essa peça de metal vai fazer a conexão entre os dois Então a gente vai apertar ela aqui depois Eu já vou mostrar pra vocês Mas eu só queria que vocês entendessem como é que funciona o conector de derivação Isso aqui é muito legal Quando você abre a caixinha Você vai se deparar com essa montoeira de fios Mas eu quero que vocês prestem atenção em dois Que são os importantes Que são o que a gente vai usar hoje A gente vai usar esse fio azul Na câmera ele parece bem azul Mas na vida real ele fica meio sujo E aí ele parece um azul meio verde Mas é esse aqui do segundo conector Então tem três assim A gente vai usar esse aqui E o fio azul Só tem um Cada um tem uma cor Então é esse aqui azul mais grossinho E a gente vai usar esse aqui Que ele é cinza meio marrom Que ele tá nesse conector maiorzão aqui Então ó Como é que a banda vai tocar aqui? A gente vai colocar Esse aqui é o porta fusível Tá? Já tá com o fusível aqui dentro Então a gente vai colocar O fio vermelho do porta fusível Na canaleta de dentro Empurrar até o final E aí a gente vai colocar Na canaleta de fora O fio azul A gente empurra ele lá pra dentro Agora a gente vai pegar um alicate E vamos apertar nessa parte metálica aqui Que vai fazer a conexão entre os dois fios Precisa de força galera Mas agora tá conectado E aí essa abinha aqui Que tem por cima A gente dobra E encaixa aqui do outro lado Agora a gente vai fazer Exatamente a mesma coisa Com esses dois fios Aí Fechou Agora com o carro ligado Farol ligado E DRL brilhando aqui Esse meu pingo aqui tá queimado Mas ó Do outro lado Vocês conseguem ver Que tá tudo ligado Eu vou ligar a milha também Pra vocês verem Como é que fica com a milha Conjunto completo Farol Pingo Milha E DRL Tudo ligado E a DRL Brilhando como sempre Muito mais muito massa Sério Se vocês quiserem comprar o kit Que eu montei Pra poder fazer essa modificação Entra lá no meu site www.teoamaral.com Com esse kit Ele tá bem baratinho Pra vocês comprarem mesmo Se vocês quiserem Inclua um adesivo na sua compra Que daí você já cola no seu carro também Muito massa Todas as compras que vocês fazem no site 10% do lucro Vai direto pra caridade Eu tenho uma instituição aqui em Curitiba Que cuida de crianças carentes E todo brinquedo que elas ganham O brilho no olhar delas É impagável Sério Se você quiser ajudar os vídeos Se você quiser ajudar as crianças Compre alguma coisa lá no site Até se você comprar um adesivo Já vai tá ajudando as crianças Se você tiver outro carro E você quiser fazer isso Você também consegue Mas é claro Os fios não vão ser da mesma cor Não vai ser do mesmo jeito Mas você consegue É o mesmo processo Você só precisa encontrar O mapa dos fios do seu carro E você encontra o fio Que vai pra DRL E um fio que passe energia Quando o carro está ligado Então se você quiser fazer isso Qualquer fio Que passe energia o tempo inteiro Enquanto o carro estiver ligado Você consegue ligar Você pode fazer isso Só toma cuidado Coloca um fusível Pra você não queimar Alguma coisa do seu carro Pra você tomar aquele passo a mais De cautela E muito obrigado por tudo galera Se você ainda Não é inscrito no canal Se você não é inscrito no canal Clica nesse botão vermelho aqui embaixo Deixa ele cinza E fica ligado pra mais novidades Porque aqui tem sempre Muita coisa legal Não só de DS Tem sempre muita coisa Que eu invento Um monte de piada Ó galera Acabamos de chegar Se liga Na ranja que estava lá No Cercovel E aqui também tem o golzinho Que estava lá Nossa mano É muito top Sério Olha Tá muito massa E olha só quem que está aqui A estrela do show E a segunda E a segunda estrela Ali ó O Jefinho Só na cerveja O cara já está na vigésima cerveja Não consegue nem andar reto mais Olha só o que tem aqui Eu nunca pensei que eu fosse ver isso aqui no Brasil Sem brincadeira Pontia que solstice Isso aqui é muito raro Sério Eu até fui dar uma olhada Na Webmotors Pra saber qual que era o preço Cara Tem 17 pra vender Mas galera Agora Vou fazer uma coisa que eu não faço Faz muito tempo Uma montagem insana pra vocês Porque os carros daqui Estão muito Mas muito Tops Fiquem ligados Muito top Fiquem ligados O que é isso? Se liga nessa estrela aqui ó, 328 remapeada, tudo do mesmo cara, Ranger Turbão, aquele que eu mostrei pra vocês com a turbina gigante, pra vocês terem uma referência, olha o tamanho da minha mão perto da turbina, cara, sério, ele também é dono dessa taverinha, também turbo gigantesco, cara, detalhe em azul, olha, se liga nisso, cara, para um tempo pra analisar o controle, que bom top tá esse motor, sério, meu Deus do céu, se liga no interiorzinho da criança, nossa, tá aqui o bicho, FuelTech ali na central, nossa, mano, que que é isso, cara, sério, que que é isso, aqui é covardia, mano, isso aqui é covardia, sério. Mala milagroos. Mala milagroos. Mala milagroos. Mala milagroos. E aí